O cálcio de concha de ostra com vitamina D3 é um suplemento vitamínico mineral que desempenha um papel importante no fortalecimento dos ossos e dentes, transmissão dos impulsos nervosos entre cérebro e corpo, além da contração muscular dos membros e do coração. E o que eu apresento aqui é o cálcio de concha de ostra mais vitamina D3 da VitaVale, um produto importado dos Estados Unidos e fabricado dentro dos mais rígidos padrões de excelência, que confere a este produto o selo do FDA, principal órgão regulador dos medicamentos e alimentos americanos. Sua composição tem estrutura rica em minerais, especialmente o cálcio. A presença da vitamina D3 auxilia o processo de aproveitamento e fixação do cálcio por meio da regulação dos níveis do mineral na corrente sanguínea. Sugerimos consumir dois comprimidos ao dia, de preferência junto com as refeições. Sugerimos consumir dois comprimidos ao dia, de preferência junto com as refeições.